O Saber Direito desta semana é sobre princípios e interpretação constitucionais. Apresenta princípios constitucionais, interpretação constitucional, constitucionalização do direito, direito constitucional contemporâneo e novos paradigmas constitucionais. A professora é a advogada Silvia Araújo, mestre em Direito Constitucional. Agora, no Saber Direito. Olá, meu nome é Silvia, eu sou professora de Direito Constitucional e estamos aqui falando sobre os princípios e a nova hermenêutica constitucional. Os princípios destinados à interpretação constitucional, a interpretação constitucional em si, a constitucionalização do direito e, obviamente, não poderíamos deixar de mencionar aqui também a questão desse novo modelo contemporâneo, a atuação desse novo modelo contemporâneo na nossa vida prática. Dessa forma, nas aulas anteriores, permeamos princípios constitucionais, a interpretação constitucional, a constitucionalização do direito e, hoje, falaremos sobre esse modelo constitucional contemporâneo. Dessa forma, falaremos sobre a transformação do direito constitucional em si e, também, da transformação do direito infraconstitucional. Para isso, precisamos permear os marcos que, literalmente, fizeram essa evolução. O marco histórico, filosófico e teórico que nos levaram à construção de um novo paradigma constitucional. Esse é o objeto da nossa aula de hoje, compreender este modelo constitucional contemporâneo, modelo que nos remete a essa nova interpretação. Em aulas anteriores, falamos que não podemos deixar de tratar do direito positivado, não podemos deixar de lado o direito posto. Essa não é a ideia desse novo modelo de direito constitucional, mas, sim, expandi-lo. Foi tratado nas aulas anteriores este fundamento, esta tendência. Desse modo, estamos aqui hoje para compreender essa aplicabilidade desse novo modelo constitucional contemporâneo. Falamos, literalmente, da superação do positivismo, da ideia de que o positivismo estrito ficou para trás. Dessa forma, começamos essa nova era pós-positivista ou, também, conhecida como neoconstitucionalista. Essa nova era que vai além do direito posto. Esse novo modelo constitucional que vai além do direito posto sem ignorá-lo, sem deixá-lo totalmente de lado, utilizando dele para trazer a melhor resolução às leads, para trazer a melhor aplicabilidade ao fato concreto. Desse modo, começamos a aula de hoje falando, introduzindo, discutindo sobre o novo modelo constitucional. Olha, se não ignoramos o direito posto, porém, o direito positivo vem sido superado, como fazer a harmonia entre esse direito posto com esse direito pós-positivista, neoconstitucionalista. Para isso, precisamos voltar sobre os marcos que nos trouxeram a essa tendência. O marco filosófico, o marco histórico, o marco teórico, que nos trouxeram a formação desse novo modelo constitucional. Em aulas passadas, de forma breve, chegamos a mencioná-los. Porém, aqui, a ideia é compreender essa transformação do direito constitucional. Falamos em aulas em que a Constituição era meramente uma folha de papel e ganhou-se uma força normativa, foi da desimportância ao apogeu. Quando eu digo que a Constituição foi da desimportância ao apogeu, obviamente, aqui, estamos falando do cunho jurídico, que é o que mais nos interessa como operadores do direito. Dessa forma, o direito constitucional saiu da indiferença, saiu, literalmente, do manalismo para a sua importância para o apogeu. O fim da ideia de meramente uma carta política, literalmente, de um texto constitucional conferindo o mesmo, supremacia, força normativa, sem dúvida foram o ápice da transformação do direito constitucional. Isso mesmo. Se estamos falando de um novo modelo constitucional, se estamos falando desse modelo constitucional contemporâneo, se estamos falando dessa construção, temos que relembrar essa parte de que saiu da mera folha de papel, literalmente algo com total desimportância jurídica, para o seu apogeu, para a sua importância de suma relevância, trazida por princípios trabalhados em aulas anteriores, como o princípio da supremacia da Constituição e o princípio da força normativa do texto constitucional, da força normativa da Constituição. Dessa forma, para falarmos realmente da transformação do direito constitucional, precisamos entender que essa transformação passa por esses dois paralelos. Uma Constituição que era vista como uma carta política, algo meramente exemplificativo e talvez poderia dizer até estruturante de um Estado, para algo que foi ao seu apogeu jurídico, pela supremacia da Constituição, pela força normativa do texto constitucional. Essa é a transformação que iremos discutir do direito, essa passagem da carta meramente política para o ápice jurídico da Constituição. Essa transformação do direito que migrou dessa desimportância para o seu apogeu. E assim, iremos transcorrer sobre a transformação do direito até adentrarmos a esse novo modelo constitucional. Dessa forma, eu disse aos senhores que impossível seria falarmos sobre o tema sem falarmos sobre os três marcos que mais influenciaram nessa transformação. O marco filosófico, o marco teórico, o marco histórico que iremos permear a partir de agora para melhor compreensão dessa transformação do direito constitucional. Dessa migração do direito constitucional que saiu da desimportância, assim tomarei a liberdade de dizer com os senhores, ao apogeu, ao ápice do texto constitucional. Olha, claramente sabemos que a sociedade caminha a passos largos, enquanto o direito a passos um pouco mais lentos. Falamos sobre isso em vários momentos de nossas aulas. Porém, levando em conta esses três marcos fundamentais que eu já adiantei aos senhores, falaremos primeiramente sobre o marco histórico. Posteriormente, falaremos sobre os demais marcos que literalmente subsistiram as ideias de paradigma, transformando a nova percepção da Constituição e de seu papel na interpretação jurídica em geral. A saída da Constituição meramente exemplificativa, meramente sem importância, a esse apogeu que foi para a interpretação de todas as normas jurídicas, de todas as normas jurídicas, que passou literalmente a compreendermos, como falamos em aulas passadas, a interpretação jurídica que hoje pode-se dizer que é uma interpretação constitucional. Toda a interpretação jurídica hoje é uma interpretação constitucional. Dessa forma, começando pelos marcos que literalmente influenciaram nessa fase de transformação, não digo não só influenciaram, mas que foram fatores determinantes para essa evolução, para essa transformação do direito, tendo sido constitucionalizado, tendo obtido a força normativa da Constituição e a supremacia do texto constitucional. Como marco histórico, começamos lá no pós-guerra. Como marco histórico dessa constitucionalização do direito, precisamos relembrar as atrocidades advindas da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, literalmente, primordialmente no nazismo de Hitler, no fascismo de Mussolini, dentro da Alemanha, dentro da Itália, foram cometidas inúmeras atrocidades. Pior que o cometimento de tantas atrocidades em desfavor da dignidade humana, foram cometidos em nome da lei. Isso mesmo, foram cometidos em nome da lei. Olha, professora, como atrocidades, como barbares tão absurdas ocorreram em nome da lei. Isso mesmo, dado como exemplo o fascismo e o nazismo, Mussolini e Hitler traziam aquela ideia como algo legal, como algo legítimo, algo que faziam em nome da lei. Superada essas atrocidades da Segunda Guerra Mundial, existiam-se os reflexos, as consequências de países devastados. Em especial, na Europa, esse fenômeno começou a ser difundido. Esse fenômeno começou a ser observado. Essa transformação do direito constitucional. Essa transformação do direito constitucional que visava assegurar os direitos humanos. O texto constitucional sofrendo uma reconsideração. Vamos usar aqui o termo reconsideração do texto constitucional. Mas nada mais seria que uma redefinição dos ditames do texto constitucional. A transformação que começamos a aula de hoje falando. Aquela transformação que veio da desimportância da Constituição ou mesmo da legitimidade de normativas do texto constitucional absurdas a uma constitucionalização do direito. Inclusive, da constitucionalização do direito dentro dos ditames da Constituição, sendo que a Constituição deve faltar por direitos inerentes aos direitos humanos. Essa é a ideia da transformação do direito constitucional. Bom, nesse momento, começamos a entender sobre a redefinição das Constituições. A redefinição e o lugar da Constituição e a influência do direito constitucional sobre instituições contemporâneas. Essas transformações que é a aproximação das ideias de constitucionalismo e democracia que comentamos na aula anterior. Essa aproximação que um Estado democrático de direito. Da transformação do direito constitucional estabelecendo os ditames de um Estado democrático de direito que junta democracia e constitucionalismo. A principal referência do desenvolvimento do novo constitucionalismo é a Lei Fundamental de Bonn, Constituição Alemã de 1949. Algo que podemos estabelecer como um paralelo entre a menção que fiz às atrocidades do nazismo, do pós-segunda guerra, e essa Constituição de 1949 alemã, que tem como a principal referência do novo direito constitucional. A partir daí, teve início a fecunda produção técnica e jurisprudencial responsável pela ascensão científica do direito constitucional no âmbito dos países de tradição romano-germânica. Então, olha só, falaremos sobre a ascensão científica do direito constitucional no âmbito dos países, a primeiro momento, de tradição romano-germânica. Em um segundo momento, em uma segunda referência, citaremos a Constituição da Itália de 1947 e, subsequente, a instalação da Corte Constitucional de 1956. Ao longo da década de 70, a redemocratização e a recondicionalização de outros países, países como Portugal, também influenciaram fortemente nessa transformação do direito. Depois viemos com a Espanha, agregando valor e volume ao debate sobre o de novo direito constitucional. Bom, falamos aí, citamos, alguns países que tiveram, primordialmente, essa ideia de novo direito constitucional, como a Alemanha, como a Itália, também citamos Portugal, Espanha, que vieram agregando valor, que vieram agregando informação a esse novo direito constitucional, a essa nova tendência de direito constitucional da antiguidade. Na década de 70, ganhou-se muita força essa questão. Então, passamos daquele momento, pós-segunda guerra mundial, em que a sociedade precisava de resposta, em que a sociedade ainda estava com o sangue grafado em sua face, em que estava, literalmente, cansado de tanta atrocidade e pensando, ora, qual é o direito que eu possuo? Estabelecendo os direitos inatos da sua personalidade como o próprio direito à vida, como o princípio da dignidade da pessoa humana. Dentro desse marco que temos, histórico, a respeito da influência dessas constituições, seja da Alemanha, seja da Itália, seja de Portugal, seja da Espanha, que trouxe aí uma nova discussão, um novo valor, um novo debate sobre o direito constitucional, no caso brasileiro, o renascimento do direito constitucional literalmente surgiu com a redemocratização do país na Constituição de 1988. Estamos falando sobre isso ao longo das aulas, o marco da redemocratização do país na Constituição de 1988. A Constituição foi capaz de promover, de maneira bem-sucedida, a travessia do Estado brasileiro, de um regime autoritário, intolerante e, por vezes, violento, a um Estado democrático de direito. Nesse sentido, surgiu uma dúvida de um aluno telespectador, o qual, nesse momento, iremos resolver. A legalidade estrita do direito positivado é ignorada com o modelo constitucional contemporâneo? Olha, querido espectador, simplesmente fantástica a sua colocação. É o que nós começamos a aula de hoje em comento. Olha, professora, se eu tenho uma nova visão de um novo modelo constitucional, eu vou ignorar o direito oposto? Eu vou ignorar o direito positivado? Não, de forma nenhuma. A ideia aqui não é ignorar, até porque eu ressalto a você que o direito oposto ainda é responsável pela solução de vários conflitos. Poderia te dizer até da maioria dos conflitos. Acontece que o direito oposto foi tornando-se insuficiente para resolver as questões. Desse modo, com essa insuficiência estritamente vinculada ao direito positivado, nasceu-se essa ideia do pós-positivismo ou do neoconstitucionalismo ou dessa nova interpretação do texto constitucional. Dessa forma, não só do próprio texto da Constituição, como também com todo o ordenamento jurídico vigente pela força normativa da Constituição, pela supremacia do texto constitucional. O papel do intérprete do direito foi além do texanicismo, ele foi além da subsunção do direito oposto, ele foi além da consagração da norma, fato, igual a resultado. Porém, ele não desprezou o direito oposto, e tanto que, hoje, o intérprete funciona como um corresponsável, literalmente, a essa constitucionalização do direito. Dessa forma, partindo desse pressuposto de uma corresponsabilidade, o que ocorre é que ele tem uma discricionariedade dentro do direito oposto. Ele precisa achar no direito oposto a melhor solução que melhor fundamenta o caso concreto, mas sem ignorá-lo. Bom, nesse sentido, passamos a falar que a Constituição não é só técnica, que a Constituição, literalmente, tem a ver por trás dela a capacidade de simbolizar conquistas e de mobilizar o imaginário das pessoas para novos avanços. Bom, viemos da teoria de um marco histórico que, literalmente, traz essa ideia da gente, o surgimento de um sentimento constitucional no país. É algo que, sem dúvida, merece ser celebrado. do Brasil, trata-se de um sentimento que começou bem tímido e vem ganhando avanço ao longo do tempo. Mas um sentimento real, um sentimento sincero nos dizeres do nosso ministro Luiz Roberto Barroso, literalmente, de maior respeito pela lei maior, a despeito da volubilidade de seu texto. É um grande progresso. Superamos a crônica indiferença que, historicamente, se manteve em relação à Constituição. Nesse momento, passado esse marco histórico que transformou o direito, não poderíamos deixar de mencionar o marco filosófico. O marco filosófico do novo direito constitucional é o pós-positivismo. É o que, então, chamamos de neoconstitucionalismo. Literalmente, o debate acerca de sua caracterização situa-se na congruência das duas grandes correntes de pensamentos que ofereceram paradigmas opostos para o direito, o justnaturalismo e o positivismo. Bom, opostos, mas, por vezes, singularmente complementares. O justnaturalismo e o pós-naturalismo, embora opostos, por vezes, singularmente complementares. Nessa ideia, vem o marco filosófico do novo direito constitucional, que é o que chamamos aqui de pós-positivismo. Professora, posso afirmar que o marco filosófico da transformação do direito é o pós-positivismo? Deve? Deve utilizar essa afirmativa. Bom, o justnaturalismo moderno desenvolveu-se a partir do século XVI, aproximou a lei da razão e transformou-se em filosofia natural do direito. Olha só, falamos aqui no justnaturalismo que aproximou a lei da razão, essa proximidade de lei e razão. Bom, essa proximidade, literalmente fundada na crença de princípios de justiça universalmente válidos, foi o combustível das relações liberais e chegou ao apogeu com as constituições escritas e codificadas. Vamos repetir isso? Olha só, a parte que aproximou a lei da razão, transformação da filosofia natural do direito, vinda do justnaturalismo, fundado na crença em princípios de justiça universalmente válidos, foi o combustível das revoluções liberais e chegou ao apogeu com as constituições escritas e codificadas. Considerando metafísico e antifísico, o direito natural foi empurrado para a margem da história e teve a sua ascensão com o positivismo. A ascensão do positivismo empurrou essa parte do direito natural, considerando essas questões de razão e lei de forma próxima. Bom, se a aproximação da lei e da razão foi um combustível do justnaturalismo, foi um combustível para as revoluções liberais, que foi literalmente esse marco da diferenciação das constituições que vieram a ganhar força com a codificação, com ela escrita, o que que esse marco desse justnaturalismo que embora em alguns momentos dissemos que o oposto ao positivismo eles se juntam tem a ver com essa transformação do direito que vai refletir na transformação do direito constitucional. Falamos aqui em vários momentos sobre os direitos inerentes da qualidade do homem, os direitos humanos, direitos dos quais eu prefiro chamá-los de geração. Primeiros direitos humanos de primeira geração, direitos humanos de segunda geração, de terceira geração, de quarta geração, de quiçá de quinta geração. Professora, direito de geração ou de dimensão? Não é por acaso que trouxe para vocês essas duas colocações. Indiferente. O termo geração ou termo dimensão é correto. O que eu estabeleço na minha memória sempre é o seguinte, sempre que me falam em geração, eu tenho a associação de que geração é algo que passa. Geração da minha avó, geração da minha mãe. E os direitos humanos, eles não passam, eles se somam, mas você não perde aqueles direitos que tem de primeira dimensão ou de primeira geração. Dessa forma, eu prefiro usar o termo dimensão, lembrando que ambos estão corretos. os direitos humanos de primeira, segunda, terceira, quarta, quiçá quinta geração ou dimensão, eles literalmente são natos à qualidade da pessoa humana. Falamos sobre isso aqui, né? Primeira dimensão, direito à vida, né? Qualquer um tem o direito à vida. Lembrando que nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida. Olha, não, professora, não. O direito à vida, ele pode ser relativizado no caso em que o feto coloca em risco, por exemplo, a vida da mãe. Ou seja, esses direitos, que já introduzi para os senhores que não são absolutos, eles vieram ao longo da história seguindo o povo. Dessa forma, com essa nova transformação do texto constitucional, esses direitos foram positivados dentro do texto constitucional, recebendo os nomes de o nome de direitos humanos. A nossa Constituição Federal dedica o artigo 5º em especial, porém, ressalta aos senhores que não unicamente, aos direitos dos indivíduos, direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. O Nelson texto constitucional divide esse direito, esse direito fundamental, principalmente, mas não unicamente, no artigo 5º, nos direitos individuais fundamentais, individuais e coletivos, que estabelece garantias, direitos e garantias fundamentais. Ele vai também para o artigo 6º, sobre os direitos sociais, o artigo 12, sobre o direito de nacionalidade, o artigo 14, seguintes a respeito dos direitos políticos. Bom, aqui, nós fizemos uma breve introdução da positivação de direitos fundamentais dentro do nosso texto constitucional da Constituição de 1988. Professora, o que isso tem a ver com o justnaturalismo e com o positivismo, que ora, opostos, ora, se enquadram? Bom, o que eu quis dizer para vocês, que esses direitos humanos, que esse sentimento desses direitos inerentes ao ser humano, que literalmente aproximaram a lei da razão, que literalmente foi um combustível professor das revoluções liberais, ele também foi positivado no texto constitucional. Ele também trouxe para o texto constitucional a sua observância. Por quê? Em busca de objetividade científica, o positivismo equiparou o direito à lei, afastou-se da filosofia e da discussão como legitimidade e justiça e dominou o pensamento jurídico da primeira metade do século XX. Então, olha, em busca de objetividade científica, o positivismo equiparou o direito à lei. Falamos que o justnaturalismo trouxe a aproximação da razão com a lei. E aqui falamos que o positivismo trouxe, literalmente, essa categoria do direito à lei, da equiparação do direito à lei. Bom, nesse pensamento jurídico aí, teve literalmente uma decadência emblemática associada lá à derrota do fascismo, aos regimes que promoveram as barbares, o fim da Segunda Guerra Mundial, a ética e os valores começaram a retornar no direito. Olha, começou-se a nascer um sentimento de ética dentro do direito. Então, onde nós estamos permeando este marco filosófico? Dentro desse marco filosófico, nós permeamos aí essa parte do pós-positivismo. Esse pós-positivismo que teve aí no justnaturalismo essa aproximação da razão e da lei, que teve no positivismo a equiparação do direito à lei, essa questão que o positivismo trouxe literalmente de fugir da objetividade científica, trazendo o direito à lei, e aí, com várias influências que trouxeram aí reflexões inacabadas, a superação histórica do justnaturalismo, o fracasso político do positivismo, abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões acerca do direito, sua função social e sua interpretação. E esse é, sem dúvida, um dos nossos principais objetos de estudo quando falamos da transformação do direito. Literalmente, essa reflexão acerca do direito, acerca da sua função social, acerca da sua interpretação. O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita. Foi isso que falamos aqui, foi isso que respondemos na dúvida de um telespectador, foi isso que consagramos aqui como algo que precisa ser estudado. Essa transformação do direito, esse fato, esse marco da superação, da decadência do positivismo, a sua superação. e uma visão agora pós-positivista. Uma visão agora de uma nova interpretação constitucional. Uma visão agora que não afasta o direito posto, mas soma com o direito posto em busca dessa justiça social, em busca dessa resposta à população, em busca da melhor resolução ao caso concreto. Muito comum falarmos sobre isso quando a gente pensa em teoria da justiça. A interpretação, a aplicação do ordenamento jurídico é onde ser inspirados realmente na teoria da justiça. Professora, teoria de justiça, teoria da justiça, o que seria isso? Olha, não pode se comportar voluntarismo ou personalismo. Isso é algo temerário em alguns momentos, sobretudo nas questões judiciais. O conjunto de ideias ricas e heterogêneas que procuram abrigo nesse paradigma em construção inclui-se a atribuição de normatividade aos princípios e a definição de suas relações com valores e regras, a reabilitação da razão e da argumentação jurídica e o desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade da pessoa humana. Foi isso que começamos a falar agora há pouco. O desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade da pessoa humana. Neste ambiente, promova-se a reaproximação do direito e da filosofia. Nesse momento, existe sim uma reaproximação do direito e da filosofia. Essa é a ideia que trazemos dentro do marco filosófico. Marco do filosófico qual surgiu aí a algum dos nossos alunos que nos assistem nessa aula de hoje uma dúvida a respeito dessa questão dessa transformação do direito constitucional. Vejamos a dúvida do nosso aluno. A força normativa da Constituição pode gerar conflito de normas? Olha, cara aluno, a força normativa da Constituição que visa essa transformação do direito, que visa essa nova interpretação, pode gerar conflito de normas? É normal que gere conflito de normas. Esse é um fenômeno hoje que tratamos com uma certa naturalidade. Ou, ao menos, precisamos tratá-lo com uma certa naturalidade. Hoje falamos em ponderação, hoje falamos em supraprincípios, hoje falamos em argumentação, hoje falamos, literalmente, introduzir a melhor resolução ao caso concreto. Isso, obviamente, pode, sim, gerar conflito de normas pela força normativa da Constituição até dentro do próprio texto constitucional. Vamos pensar no seguinte, um fator histórico que é comumente conhecido, a eutanásia. Olha, professora, mas a eutanásia não pode ocorrer. Eu estaria, literalmente, aderindo, de uma certa forma, deixar que a vida se banalize. Olha, o direito à vida, nós acabamos de falar sobre isso dentro do marco filosófico dessa transformação do direito, que ele é um direito que é difundido para os direitos fundamentais. Então, como assim? Eu posso, literalmente, liberar a eutanásia? Eu posso, literalmente, cercear esse direito? É uma discussão que delonga um tempo para ela. Porém, o que eu quero dizer para você é que o direito à eutanásia e o direito à vida automaticamente ele gera um conflito. Ele está se conflitando. Dessa forma, cabe ao intérprete do direito trazer a melhor solução ao caso concreto. Estamos dando o direito à vida como exemplo porque acabamos de falar sobre o direito à vida, sobre o direito da dignidade da pessoa humana, sendo um pilar de sustentação desses direitos fundamentais. Dessa forma, podemos citar vários exemplos do próprio direito à vida. STF julgou sobre os fetos anencefálicos, certo? Que aí também é uma questão que envolve o direito à vida à questão da transfusão de sangue aos que têm a crença seguidores de testemunha de Jeová. Olha só, o direito à crença está literalmente com paralelo com o direito à vida. Em muitos momentos, sem querer entrar na crença religiosa de ninguém, exatamente aquele que tem a crença de que não pode receber uma transfusão de sangue se sente impuro ao recebê-la. é uma convicção dele. A Constituição Federal assegura esse direito a ele. Porém, aí teríamos um paralelo, teríamos talvez um conflito de norma a respeito do direito à vida. Dessa forma, a força normativa da Constituição, ela busca resolver esse conflito de norma. Ao contrário, lembrando que o conflito passa a ser percebido como um fenômeno natural, quando acabamos de falar. até porque inevitável no constitucionalismo contemporâneo. Desse modo, passamos a observar literalmente um outro marco que faz parte também dessa transformação do direito. Conversamos um pouco já sobre ele na aula passada. Viemos falando sobre o marco teórico que alterou, que transformou esse texto constitucional. Dentro desse marco teórico, no plano das transformações do direito constitucional, nós temos três grandes transformações que subverteram o conhecimento convencional relativamente à aplicação do direito constitucional. Esses três marcos foram, sem dúvida, esse momento em que a Constituição Federal saiu da desimportância e, literalmente, teve reconhecida a sua força normativa, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Se pensarmos um pouquinho, é o que temos falado ao longo de todas as nossas aulas. Óbvio, porque direito é lógica. Dessa forma, o marco teórico que estabelece essa transformação do direito permeia, principalmente, por essas três questões. A questão da força normativa da Constituição, a expansão jurisdicional e a nova interpretação constitucional. Nova interpretação constitucional, que demos o nome a ela de nova hermenêutica constitucional. Isso porque, em aulas passadas, voltamos a dizer que a hermenêutica é ciência e aqui tratamos de uma ciência interpretativa. Desse modo, vamos além de simplesmente uma interpretação literal. nós vamos além do direito posto sem ignorá-lo. Assim, prezados alunos, começamos a falar sobre o marco da teórico da transformação do direito. Nesse sentido, o reconhecimento da força normativa da Constituição tão difundida, tão falada, tão batida que, ao longo das grandes mudanças de paradigma ocorridas ao longo do século XX, foi atribuição de força normativa, de status de norma jurídica ao texto constitucional, antes visto beramente como uma folha de papel. Fizemos a afirmação aqui de que interpretar a norma jurídica é interpretar o direito. Falar sobre norma jurídica é falar sobre direito constitucional e o direito e o direito hoje é o direito constitucional, a constitucionalização do direito. Dentro disso, superou-se assim aquele modelo vigente que vigorou na Europa até meados do século passado, no qual a Constituição era vista com aquele documento meramente político. Passou a premissa do estudo da Constituição e o reconhecimento realmente das suas normas jurídicas inseridas dentro dela. Além disso, nesse marco teórico, teve o caráter vinculativo e obrigatório de suas disposições. Essa afirmação é sem dúvida de suma importância. O caráter vinculativo e obrigatório das disposições do texto constitucional. Vale dizer que as normas constitucionais são dotadas de imperatividade que é atributo de todas as normas jurídicas e sua inobservância há de deflagrar os mecanismos próprios de coação de cumprimento forçado. A propósito, cabe registrar que o desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial na matéria não eliminou tensões inevitáveis que se formam entre as pretensões de normatividade do constituinte de um lado e de outras circunstâncias da realidade fática e as ventuais resistências ao Estado a cor. O debate acerca da força normativa da Constituição chegou no Brasil como falamos ao longo da década de 80. Teve enfrentado algumas resistências previsíveis além da complexidade do tema que realmente é uma transformação como falamos aqui. Então coube a Constituição de 1988 bem como a doutrina e a jurisprudência que se produziram a partir da promulgação da Constituição de 1988 o mérito elevado de romper com a posição mais retrógrada e sobre essa posição mais retrógrada que eu gostaria de dizer um pouquinho com os senhores dentro desse marco. Aqui quando falamos nesse novo direito quando falamos nessa transformação quando comentamos sobre o modelo constitucional contemporâneo falamos a respeito dessa mudança de paradigma dessa alteração da Constituição Federal como mera folha de papel dessa Constituição que literalmente estava desimportante quando eu uso o termo Constituição Federal estou me referindo à Constituição da República Federativa do Brasil que literalmente saiu desse estágio de desimportância com seu texto normativo jurídico e foi para o seu apogeu da aplicabilidade da imperatividade das suas normas jurídicas. Dessa forma pensar na volta no retrocesso disso é claramente um pensamento totalmente retrógrada um pensamento totalmente voltado a um retrocesso um retrocesso social um retrocesso jurídico um retrocesso constitucional passado esse momento que não temos que pensar em retrocesso fazemos aí esse marco que trouxe o marco histórico o marco filosófico e o marco teórico da transformação do direito chegando a esse novo modelo contemporâneo dessa forma com esse novo modelo contemporâneo precisamos falar de jurisdição constitucional isso mesmo de jurisdição constitucional quanto ao papel da norma cabe a ela oferecer no seu relato abstrato a solução para os problemas jurídicos olha quanto ao papel da norma cabe a ela oferecer no seu relato abstrato a solução para os problemas jurídicos superada a ideia de subsunção superada aquela ideia da norma mais fato igual a uma resolução da norma em sentido estrito em sentido positivo passamos qual o papel do juiz que cabe a ele identificar no ordenamento jurídico a norma aplicável ao problema ser desenvolvido dessa forma cabe literalmente revelando a solução a solução contida naquela norma vale dizer a resposta para os problemas está integralmente no sistema jurídico o intérprete desempenha uma função técnica de conhecimento de formulação de juízos de fato no modelo tradicional convencional as normas são tidas como regras enunciados descritivos de condutas a serem seguidas aplicadas mediante a subsunção que tanto aqui falamos olha com o avanço dessa ideia com o avanço desse modelo de subsunção passamos a falar sobre essa nova interpretação desse novo modelo interpretativo dessa transformação do direito que chegamos no direito constitucional contemporâneo isso nos remete a ideia do avanço do direito constitucional as premissas ideológicas sobre as quais se erguiu o sistema se erguiu o sistema de interpretação tradicional deixando de ser integralmente satisfatório deixando de ser suficiente isso que viemos falando ao longo de nossas aulas a questão da subsunção ter deixado de ser elemento suficiente para a resolução dos casos práticos deixando de ser integralmente satisfatório assim quanto ao papel da norma verificou-se que a solução dos problemas jurídicos nem sempre se encontra no relato abstrato do texto normativo nem sempre conseguimos resolver a questão fática com que está positivado na norma nem sempre a norma trará a resolução ao caso concreto não é sempre que a norma terá descritivo suficiente eficácia suficiente bagagem suficiente para que possamos resolver o caso em concreto dessa forma o que falamos aqui que muitas vezes só é possível produzir uma resposta constitucionalmente adequada à luz do problema dos fatos relevantes analisados assim precisamos recorrer ao direito constitucional precisamos resolver a questão pautando pela constitucionalidade do direito pelos princípios e regra pelos parâmetros pelos objetivos constitucionalmente estabelecido no caso brasileiro na constituição de 1988 dessa forma o papel do juiz que já não lhe cabe apenas sua função de conhecimento técnico que não vale apenas mais pautar pelo tecnicismo do juiz ele volta a revelar a solução contida no enunciado normativo aí a ideia de que o intérprete torna-se co-participante do processo de criação do direito do processo de transformação do direito do processo de modernização do direito completando o trabalho do legislador ao fazer a valoração no sentido para as cláusulas abertas e ao realizar escolhas entre soluções possíveis o que eu estou querendo dizer com os senhores é o seguinte que aqui agora cabe ao intérprete ter uma noção fazer uma menção a valoração das normas podemos ter casos muito semelhantes porém talvez o sentimento que é em você é diferente do sentimento que é em outra pessoa o que aquilo representa para uma pessoa pode representar de diferente modo a outra pessoa vamos tornar a aula um pouco mais prática e para um exemplo bem conhecido olha só time de futebol com todo o respeito a todos os torcedores aí do país todo independente do time que você segue eu vou só dar um exemplo por exemplo dos corintianos tenho vários amigos corintianos eles têm uma verdadeira paixão pelo time uma verdadeira adoração ao time aquela questão tem um valor muito alto para quem é torcedor do Corinthians para mim que não conheço de futebol e realmente não tem um time estabelecido do coração embora goiana e com uma certa afinidade ao time do Goiás realmente aquilo tem um valor distinto para mim olha só como que o intérprete como que o juiz agora como corresponsável do processo vai fazer uma valoração demos um exemplo banal do mundo cotidiano de como nós valoramos nossos próprios sentimentos mais íntimos e lá o que seria o direito à vida para uma pessoa que literalmente vive em sentido vegetativo o que é o sentido da vida uma pessoa que está no ápice da sua produtividade isso nos remete àquele sentido axiológico de valor e nesse sentido surgiu uma nova dúvida do nosso aluno telespectador e desse modo iremos resolver essa questão a jurisprudência e a doutrina absorveram o processo de constitucionalização do direito a jurisprudência e a doutrina absorveram esse processo de constitucionalização do direito a doutrina e a jurisprudência não só absorveu como ela é o ator principal dessa constitucionalização do direito sim ela é o ator principal que atua nessa constitucionalização do direito isso porque falamos em aulas passadas sobre princípios instrumentais de interpretação constitucional. Dentro dos princípios instrumentais de interpretação constitucional, falamos de uma série de princípios não taxativos e não exaustivos, literalmente, que estabelecem aí uma consonância com a interpretação constitucional. Obviamente, alguns princípios que não têm como ser ignorados, como o princípio da supremacia do texto constitucional, com a supremacia da Constituição de 1988, da força normativa, da simetria e assim sucessivamente. Esses princípios que nós começamos a tratar sobre o tema, que embasou, que serviu de base para todo o ordenamento jurídico transcrever essa constitucionalização do direito foi formado pela doutrina e pela jurisprudência. Então, meu caro aluno, o que eu digo para você é o seguinte, não só a doutrina e a jurisprudência fazem parte desse processo, como eles são responsáveis e são, literalmente, os principais autores que absorveram isso para a constitucionalização do direito. São atores principais nesse processo de constitucionalização do direito. Dessa forma, precisamos saber que estamos construindo um novo modelo, que não terminou, que está em constante construção. Neste sentido, para a construção desse novo modelo, observamos que existe uma hermenêutica interpretativa, que engloba diversas categorias. Assim, mencionando cláusulas gerais, os princípios, colisão de normas constitucionais, ponderação, argumentação, que subsidia esse corresponsável pelo processo, esse intérprete, a ter esse juízo de valor. As denominadas cláusulas gerais e os conceitos jurídicos indeterminados contêm termos ou expressões de textura aberta e aí precisa ser amoldado. A norma em abstrato não contém integralmente os elementos de sua aplicação. Ela não consegue exaurir esses elementos. Ao lidar com locuções como ordem pública, interesse social, boa-fé, dentre outras, de cunho realmente amplo e abstrato, o intérprete precisa fazer a valoração de fatores objetivos e subjetivos e definir o sentido e o alcance da norma. Olha, a solução não encontra-se totalmente na norma. É isso que falamos sobre essa valoração de uso do intérprete. Momentos atrás, citava um exemplo do valor que tem um time de futebol para João e para mim. João, com certeza, tem algum corintiano aí com o nome de João. E para mim, que realmente não entendo de futebol e não tenho um valor tão elevado para o futebol. Da mesma forma, trazendo esse exemplo simbólico para o mundo jurídico, trazemos a ideia de valor da norma. Aquelas que dissemos que o sentido sociológico, axiológico, melhor dizendo, me desculpem, no crescido do sentido axiológico, tem um juízo de valor diferente, tem uma valoração diferente. E temos também as normas em abstrato, como falamos da boa-fé. O que é boa-fé? O que é boa-fé para você? O que é boa-fé para mim? O que é boa-fé naquele caso em concreto? Vamos além? O que precisa de boa-fé objetiva? O que precisa de uma boa-fé subjetiva? Como aquele caso, como aquela questão abstrata vai ter relevância para uma dada categoria? Qual relevância aquilo vai dar para aquele caso concreto? Dessa forma, querido aluno. Cabe aí ao intérprete do direito fazer essa valoração, pegar essa norma em abstrato e até a norma que hoje já conhecemos como direito positivo, insuficiente para a resolução dos nossos conflitos e aplicá-lo da melhor forma ao caso concreto. Esse comando normativo, assim, senhores, o reconhecimento da normatividade aos princípios e sua distinção qualitativa em relação às regras é um dos símbolos do pós-positivismo. Gravem isso. A normatividade dos princípios e sua distinção qualitativa, cuidado, é uma distinção aqui qualitativa em relação às regras é um dos símbolos do pós-positivismo. Dessa forma, aqui permeamos o tema de modelo constitucional contemporâneo. Dentro do modelo constitucional contemporâneo, precisávamos ressaltar, sem sombra de dúvidas, as transformações do direito constitucional, como ele veio se transformando desde a Constituição como uma mera folha de papel, como uma carta política, até o ápice dessa Constituição, da importância dela, da positivação em seu texto de direitos fundamentais e, mais que isso, da nova hermenêutica constitucional. Permeamos, dessa forma, sobre o marco histórico, lá das atrocidades da Segunda Guerra, do marco filosófico, em que trazemos realmente essa questão dentro do mundo prático dela. Falamos sobre o marco teórico, com ênfase à força normativa da Constituição e encerramos a aula de hoje sobre a construção de um novo modelo. Agradeço a audiência dos senhores e o meu muito obrigada. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br. E você também pode estudar pela internet.